E aí galerinha beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom galera dessa vez eu tô dando aqui pra vocês mais um vídeo nossas aí de SkyTuber dessa vez aqui com esse aqui do Venom Xtreme sim galera então comenta aí qual outro vocês querem que eu já traga na próxima aí parte de SkyTuber beleza e também deixa seu like e comenta aí que você achou do vídeo beleza eu peço também a vocês que compartilhar nas redes sociais e caso você não sejam inscritos aqui do canal já se inscreve e segue também no meu Twitter que tá aí na descrição do vídeo junto com as minhas outras redes sociais beleza eu vou entrar aqui na partida e eu já volto eu voltei aqui vamos pegar os nossos itens aqui e vamos já ir para o combate velho eu não vou pegar esses pode não vou pegar porque vai que a gente necessita a gente aparece com a mesa de encantamento lá por aqui então é bom sempre ter aí para prevenir né Bora ver se eu venho velho vai dar sorte aí para gente beleza vamos lá e beleza eu tô pronto lá eu tô pronto combate vamos ver aqui se tem alguém para gente meter flecha na testa não sei se eu tava tá dentro velho opa velhinho beleza beleza filho vamos eita caraca calma vamos cair no vizinho velho porque talvez se o cara tiver aqui dentro a gente já já mete o combo do Jiraya veneno o combo do Xtreme o combo do Xtreme eita toma eita caraca velho o combo do Xtreme não deu certo vamos pegar os nossos itens vou peitoral de diamante já é bom tá vamos pegar essa resistência ao fogo caso a gente precisa né e beleza opa aqui e calma eu tô meio atrapalhado velho meu Deus para pegar os itens tá tô meio lento velho ainda ó ó mesa de duas mesas de encantamento a gente não nem queria eu nem queria ficar encanta todos os meus itens agora né nem queria né galera vamos vamos botar aqui eita caraca aqui explodiu tudo velho tá pra eu calma vamos 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 colocar aqui nossa armadurinha e vamos encantar boa vamos botar aqui qualquer uma coisa protection um aqui para a gente colocar proteção contra projectiles e beleza fez o pena nossa bem é um encantamento meio bosta né mas dá para o gasto galera calma vamos calma não vou não porque esse cara ele vai tentar me matar velho calma preciso pensando pensando que eu vou fazer eu preciso pensar tá eu e ele para ver quem quem vai tá eu pra ver quem que vai decidir o que vai fazer aí né vamos nossa não dá para pular né não dá para fazer uma com o rolê pegar aqui o cara esse cara tá esperto cara tu tá esperto cara ai meu Deus o que eu vou fazer só o cara cara normal velho calma 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 vamos rápida boa calma só deixa só deixa galera ele fazer a ponte tá só deixa só deixa vai ó nossa eu não errei tudo eu não errei tudo velho eu não vou matar ele aqui não né eu nem vou matar ele aqui né velho eu nem vou né eu nem vou né filho eu nem vou né já morre né mano já morre por vendo aqui né já morre por ver não não né velho e tá calma muito boa galera boa agora eu vou voltar para o meu a minha ilha velho para mim mim para mim me estabelecer aqui né deixa eu encantar esse esse capacete boa proteção aí eu tenho uma calça beleza velho aqui vamos colocar esse XP aqui e vamos encantar essa calça pessoal tamo full encantamento e full ah mano ah mano não ah mano não vai ah ah mano ah galera pessoal nossa mano que cara chato velho beleza galera a partida começou aqui vamos pegar nossos itens olha veio um peitoralzinho aqui vamos eu vou jogar com calma galera vamos jogar na calma na frisa nossa gente não tem bloco mas é só pular aqui né velho tipo já vamos pegar aqui nossos bloquinhos calmo calminho calminho ó ó na calma na calminha morreu eita que foi isso aí cara eu vou acertar eu vou matar esse cara aí nossa o cara é hacker velho e velho o nosso cara matei o hacker velho nossa bateu matei o hacker fly mano e nos que sorte velho consegui matar meu deus velho amanhã o cara velho nossa caraca velho que sorte matamos o hacker velho com o veneno nossa mano nossa eu tô gastando minhas flechas meu que nada a ver né eu gasto minhas flechinhas nossa velho eu consegui matar um hacker velho eu tô tô feliz calma 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 também pra mim né e o ó vai chamar na vamos meter nossa matei por pouco falta um cara só ela pode um não deixa eu vergonha nossa foi esperto agora né velho nossa calma eita calma calma galera calma 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 nossa velho por pouco mas a gente já matou um hacker nossa velho mas eu vou ficar com o vídeo por aqui então se vocês gostaram deixa aquele like já se inscreve no canal caso vocês não sejam inscritos compartilha nas suas redes sociais mano matam aquele hacker velho foi foi muito top velho então é isso mas muito obrigado por assistir o vídeo valeu valeu e foi